Bom dia, meus senhores. Trago-vos hoje um exercício um pouco diferente do habitual, uma vez que vamos começar este exercício praticamente pelo seu final. E digo praticamente pelo seu final porque falta aqui algo para ele estar concluído. E quando digo falta aqui algo para ele estar concluído, falta-me eu, através do meu move tool, arrastar cá para dentro algo que tenho aqui escondido e que me permite fazer um efeito que eu considero particularmente engraçado e que vos vou passar a mostrar. Reparem na imagem que eu tenho aqui. É uma imagem que parece uma radiografia a preto e branco, mas eu tenho aqui algo escondido que se puxar e arrastar, reparem no que faz. Permite-me ver a fotografia no seu estado normal, com as suas cores naturais, normais, e não esta imagem muito semelhante a uma radiografia. Ora bem, este é o exercício que eu proponho fazermos hoje. Reparem que temos aqui uma espécie de uma moldura com duas cores, um vermelho e um verde. Peço desculpa. E que também iremos criar no decorrer do nosso exercício. Eu vou então chamar as minhas paletes a jogo, uma vez que elas estão ocultas. E vou, muito rapidamente, passar para o início do meu exercício. Reparem que eu tenho aqui a minha fotografia. Encontro-me eu com o meu primo, pateta A e pateta B. E iríamos começar, então, talvez por criar aquela moldura. Vamos, então, recriar aquela moldura. E para recriar aquela moldura, eu vou aqui à palete dos layers, ao botão do Create a New Layer, vou clicar para criar um novo layer. ao qual vou chamar moldura. Venho aqui à minha Rectangular Marquee Tool, vou desenhar um retângulo. E vou dar uma cor qualquer. Pode ser, por exemplo, esta cor que está aqui no foreground, uma vez que já cá está. Teclas de detalhe, Alt, Delete e dei a cor à minha moldura. Para descecionar, vou fazer o CTRL D. Reparem, tenho um primeiro esboço do que vai ser a minha moldura. Para continuar a construir a minha moldura, aquilo que eu vou fazer é aplicar um Layer Style. Venho aqui, vou pôr isto aqui em cima para vocês poderem visualizar. Venho aos Layer Style, clico e tenho estas possibilidades todas que aqui estão. E vou usar o Stroke. Vocês já sabem fazer um Stroke, que é, reparem, dar uma linha. Mas este Stroke é um Stroke com características diferentes. Se vocês estão recordados, a moldura que nós vimos tinha duas cores. Uma vermelha e uma verde. E é exatamente aquilo que eu vou fazer usando o Stroke. Para isso, em primeiro lugar, na posição, vou mudar de Outside, para fora, para Inside, para dentro. Depois, no Fill Color, no Fill Type, em vez de Color, vou usar Gradient. E vou usar um Gradiente. Vou aqui clicar para editar os Gradientes. Aqui, cliquei. E vou escolher o meu Gradiente. Ou então, construir um. Para o caso, vou escolher o Red Green. Vou fazer OK. E aquilo que eu vou fazer é juntar os dois, de maneira a que a transição seja extremamente vincada. Muito, muito bem marcada. Reparem, como ela aqui se encontra. E vou fazer OK. Ora bem, eu, no exemplo que vos dei há pouco, tinha as duas cores, de facto. Mas tinha o vermelho por fora e o verde por dentro. Não, o verde em cima e o vermelho em baixo. Para eu conseguir chegar ao vermelho por fora e ao verde por dentro, tenho somente que vir aqui ao Style. E, em vez de Linear, marcar esta última opção que aqui me aparece e que é o Shape Burst. Reparem como eu, neste momento, já tenho as duas cores. Vermelho do lado de fora, verde do lado de dentro. Vou aumentar aqui o seu tamanho. E aí, à volta dos 60, mais ou menos, 62. E penso que estará bem. Vou fazer OK. Reparem como o duplo Stroke foi já criado. Uma novidade. Já sabíamos criar um Stroke, mas um Stroke com uma cor só. Neste momento, criámos um duplo Stroke. Aquilo que eu tenho que fazer agora é eliminar esta cor alaranjada que aqui está e que não me deixa ver através da minha moldura. E, reparem, se eu vier aqui ao Magic Hand Tool e clicar, através de uma ferramenta de seleção, aquilo que eu estou a selecionar é a cor toda. Toda, mas toda mesmo. Reparem que eu, quando criei o meu Stroke, eu o criei em termos de direção para dentro, inside. E ele criou-me para cima da cor. E, portanto, se eu quisesse cortar, se eu quisesse Ctrl X, ele cortava-me tudo. Cortava-me a cor e cortava-me o Layer Style, o Stroke. E, portanto, venho aqui ao History, não é isso que eu quero. E vou usar uma outra opção. Vou fazer Ctrl D para retirar aquela seleção. E a outra opção passa aqui, vamos tentar através da opacidade, ver o que é que acontece. Se eu baixar a opacidade, eu perdi tudo. Ao baixar a opacidade, eu baixo a opacidade não só do meu Layer, mas do Layer Style que está associado com o Stroke. Portanto, tanto a cor do Layer como o Layer Style, este Fzinho que aqui está com o Stroke, tudo vai à vida, digamos assim. E, portanto, por aqui não me salvo. Vamos ver se com o Fill melhora. Reparem que com o Fill eu consigo obter exatamente aquilo que pretendo. ou seja, eu eliminei a cor do Layer. Reparem que a cor aqui mantém-se, ela continua cá, embora aqui não esteja visível. Mas, por outro lado, não elimino o Layer Style que lhe apliquei com o Stroke. E, portanto, é exatamente isto que eu pretendo para poder ver através da minha moldura. Muito bem, este primeiro passo está resolvido de construir a minha moldura e de me permitir ver através dela. Vou, então, ocultar temporariamente a minha moldura. E vou-me preocupar aqui com o meu Layer. Para vos explicar o passo seguinte, vou primeiro duplicar este Layer. Não é necessário fazê-lo, só o vou fazer para vos explicar porque é que vou fazer este exercício de uma maneira e não de outra. Reparem que eu, há pouco, tinha esta imagem invertida e a preto e branco. Para inverter e para colocar a preto e branco, eu preciso de lhe dar um Adjustment Layer. Venho aqui ao Image, Adjustments e vou dar um Adjustment Layer a este Layer Background Copy. Vou-lhe dar exatamente o Invert. Reparem, este foi o primeiro. E o segundo é o Image, Adjustment, e o Hand Saturation e vou retirar a cor. Muito bem. E cá está a imagem que nós tínhamos há pouco, com a qual eu, através da minha moldura, depois conseguia... Oi, peço desculpa. Tenho o Layer errado selecionado. Vou andar para trás. Vou selecionar a moldura. E há pouco, quando eu deslizava a minha moldura, eu conseguia visualizar o meu Layer a cores. Neste momento, não o consigo fazer. E não o consigo fazer por uma razão muito simples. É que eu acabei de destruir este meu Layer Copy. Vamos imaginar que eu não tinha cá este Background, que ele está desligado. E, portanto, aquilo que aconteceu foi que eu destruí este Background Copy através do Invert e do UN Saturation. O meu Layer ficou destruído. E, portanto, eu preciso de dar um Adjustment Layer, mas não pode ser um Adjustment Layer que me destrua o meu Layer. Vou, então, deitar este Layer fora e vou ativar este outro do Background. E, então, para eu dar aqueles efeitos de Invert e de lhe retirar a Saturação, eu vou usar este outro botão que aqui se encontra e que é o Create New Fill or Adjustment Layer. Ou seja, os Adjustment Layer que eu tinha aqui no Image vou tê-los aqui também. Reparem, vou fazer Invert. Cá está. E agora vou fazer o UN Saturation. Vou-lhe retirar a Saturação. Cá está. Muito bem. E reparem, então, no que é que aconteceu. Aconteceu exatamente o mesmo que aconteceu há pouco quando eu vim ao Image Adjustment e fiz Invert e depois UN Saturation. Só que a grande diferença é que, neste momento, eu continuo com o meu Layer intacto. O que aconteceu foi que, dando o Adjustment Layer através deste botão, são-me criados automaticamente dois Layers, um por cada Adjustment, que me mostram a minha imagem de uma forma diferente, ou seja, é como se eu estivesse a colocar por cima da minha imagem um filtro que me permitisse ver a minha imagem de uma forma diferente. Mas, continuo sempre a ter a minha imagem original aqui em baixo, perfeitamente intacta. Quer isto dizer que este Adjustment Layer é um Adjustment Layer não destrutivo. Acaba por cumprir a sua função, mas não me destrói o Layer, o que é uma grande vantagem. Mas isto é assim, se tem vantagens, também tem inconvenientes. E se vocês repararem, o grande inconveniente é que o Adjustment Layer, esta espécie de filtro que eu aqui coloco, não só funciona sobre o meu Background, como funciona também sobre a minha moldura. Ou seja, a minha moldura, que era verde e vermelha, passou a ficar sem cor. Eu, neste momento, tenho a minha moldura sem cor. E, portanto, para eu voltar a ter a minha moldura com cor, com o vermelho e com o verde, aquilo que eu tenho que fazer é colocar esta minha moldura fora do alcance destes dois Adjustment Layers. E, para isso, eu vou ter que passar para cima dos Adjustment Layers. E, neste momento, ela já não está sobre a influência dos Adjustment Layers. Muito bem. Outra coisa interessante que nós podemos constatar quando olhamos para estes dois Adjustment Layers é que eles trazem, linkados, através desta correntezinha, uns Layer Mask. e isto é muito curioso. É tão curioso que, no fundo, vai ser através do Layer Mask que eu vou conseguir visualizar este meu Background e as suas cores através da minha moldura. Ora bem, como é que eu vou fazer isto? de uma forma muito, muito simples. Vou, em primeiro lugar, ativar a seleção da minha moldura e, para isso, vou à tecla Control e vou clicar aqui em cima deste quadrado. Como vocês já sabem, Control, clique e tenho a seleção da minha moldura ativa. Agora, se eu agora vier para o Layer Mask do Adjustment Layer Hue and Saturation e encher com preto a área compreendida dentro desta seleção, tenho preto no Foreground, portanto, se eu fizer Alt Delete, reparem, eu fiquei com esta seleção a preto no meu Layer Mask. Se eu aproveitar a seleção e fizer o mesmo no Layer Mask do Adjustment Layer Invert 1, vou fazer também Alt Delete, reparem que eu acabei de construir uma espécie de um túnel que me permite visualizar desde a parte de cima, desde a moldura, até cá abaixo, ao Layer Background. Vou, então, fazer Control-D para fazer o Deselect e vamos ver o que é que acontece se eu, neste momento, deslocar a minha moldura. Ups! Pois é. Este é que é o buzilis da questão. Ou seja, eu desloco a minha moldura, mas os Layer Mask não se mexem. E como os Layer Mask não se mexem, eles não saem daqui. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer o seguinte. Vou, em primeiro lugar, andar para trás e agora aquilo que eu vou fazer é uma pressão muito simples. Vou selecionar estes três Layers, estes dois Adjustment Layer mais o Layer Moldura. Tenho os três selecionados e agora vou linkar os três, que é através do Link Layers. Linkei os três e, reparem, então, sim, se eu deslocar a minha moldura, para onde eu levar a minha moldura, assim vai o Layer Mask. Reparem, eu trago a moldura cá para baixo e o Layer Mask vem cá para baixo. Eu levo a moldura para o lado e cá está. Como vêem, é muito simples de fazer este exercício. E, por outro lado, permite-nos trabalhar alguns temas interessantes, como sejam o Duplo Stroke, que nós vimos no início. Permite-nos trabalhar, mais uma vez, os Layer Mask e permite-nos também perceber que há Adjustment Layers que destroem a informação do Layer dando origem a um Layer novo e há Adjustment Layers que alteram o aspecto do meu Layer sem o destruir. Ou seja, quando eu dei um Adjustment Layer através do Image Adjustments, eu destruí o meu Layer, deixei de ter o Layer a cores, passei a ter um Layer resultante dos Adjustment Layers que eu lhe tinha introduzido. Ao passo que, quando eu introduzi o Adjustment Layer através deste botão, Create New Fill or Adjustment Layer, eu alterei o resultado da minha imagem sem a destruir. Isto é muito, muito importante porque há Adjustment Layers que destroem e há outros que não destroem. Estes que nós estivemos a ver, como repararam, não destroem a minha imagem. Eu continuo a ter aqui a minha imagem. E continuo a ter a minha moldura. E se reparem que o Layer Mask continua a ir atrás da minha moldura. Se eu ativar, pois cá está o tal efeito. E pronto, era isto que eu tinha hoje para vós. Espero que gostem. Atenção, este exercício é para praticar muito e para tirarem as devidas ilações. Lembrem-se das técnicas utilizadas, Duplo Stroke, New Fill or Adjustment Layer, não destrutivo. Usamos também os Layer Mask. Insistam muito neste exercício que, apesar de ser prático, é muito, muito interessante em termos da vossa aprendizagem. Vou então ficar por aqui. Despeço-me com amizade. Até ao próximo exercício. Até lá.